E aí galera, beleza? Que é o Doris trazendo mais um vídeo pra vocês e nesse vídeo eu irei ensinar como alterar o seu Gamer Tag no Xbox. Lembrando que você pode alterar apenas uma vez. A próxima alteração tem um custo de R$19,00, incluindo os impostos. Beleza? Então, deixa o seu gostei, inscreve-se no canal, ative o sininho que é muito importante e vamos lá para o vídeo. Beleza galera, estamos aqui no PC, então vamos lá. Vamos aqui em pesquisar, vamos escrever Xbox Console Companion. Já apareceu aqui pra mim. Ah, mas o Doris, eu não tenho esse aplicativo no Windows. Então, vamos aqui em pesquisar novamente, vamos escrever Microsoft Store e vamos abrir a loja aqui da Microsoft. Vamos aqui em pesquisar, vamos escrever Xbox Console Companion. Então, vamos clicar aqui no primeiro, não na versão beta galera. Vamos apertar aqui no primeiro, aí você aperta em obter e depois em instalar. Show de bola, vamos iniciar o aplicativo aqui. Beleza, estamos aqui no Xbox Console. Vamos aqui no seu avatar. E vamos aqui em personalizar. Ó, aqui é a minha Gamer Tag né galera, o Doris8852. Eu não vou alterar a minha porque eu gosto dela, mas eu vou ensinar vocês como alterar. É só clicar aqui em alterar Gamer Tag. Vai jogar aqui no navegador né, social.xbox.change.gamertag. Escolher o seu novo Gamer Tag. O Xbox expandiu a variedade de Gamer Tags e idiomas possíveis. Agora você pode escolher o nome que quiser. Ó, Gamer Tag é atual né. O Doris, jogo da velha, 8852. O jogo da velha aqui não dá pra alterar galera, beleza? Aqui é o novo Gamer Tag. Vamos digitar um novo nome aqui. Vou colocar ali o Doris. Ó, você pode colocar até 12 caracteres, incluindo espaços. Não é possível começar com um número, beleza? Feito isso, vamos clicar aqui em verificar disponibilidade. Ó, veja aqui como será seu Gamer Tag. Ali é o Doris, console Xbox One e aplicativos Xbox. Ali é o Doris, jogos Xbox que não são compatíveis com o novo sistema de Gamer Tags e todas as experiências do Xbox 360. O ID ao lado do seu Gamer Tag serve para diferenciar você das pessoas que podem ter o mesmo Gamer Tag. Ó, isso substituirá o Doris né, que é o meu nome aqui, o meu sobrenome anterior né, que tava antes na Gamer Tag. Uma vez confirmada a alteração, o Doris tal tal estará disponível para outras pessoas. Então se eu alterar agora a Gamer Tag e uma outra pessoa colocar o Doris, aí se no futuro eu quiser alterar novamente para o Doris, não vou conseguir usar essa Gamer Tag né, porque tem alguém usando ela. Ó, a maioria dos jogos mais antigos foi projetada para funcionar com o sistema de Gamer Tag anterior. Show de bola, vamos clicar aqui em alterar Gamer Tag. É, tem certeza que deseja alterar seu Gamer Tag? Não será possível alterá-lo novamente. Pensa bem antes de alterar. Feito isso, é só clicar em alterar Gamer Tag. Como eu já alterei a minha né, vai pedir para mim comprar uma nova Gamer Tag né. Ó, R$19,00 incluindo impostos. Pode ser que no futuro muje esse valor, beleza galera? Bem simples né, qualquer dúvida comenta aqui no vídeo e é isso aí, valeu! Tchau!